Aquela vestidinha só você tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até ter encontro a pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela vestidinha só você tinha Aquela vestidinha só você tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha